Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto Bom lugar é aqui, fazendo R.A.P. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Pega! Então começo, eu tô aqui, de volta na casa Vim da savana, saber como é que funciona Que eu trouxe a faixa de gaza Cê é joaldão, mas eu nem falo de tamanho Cê sabe que eu mando a levada Porque meu verso traz altitude rimando comigo Cê vai se sentir sufocada Só que cê disse que não fala e tá falando Agora eu faço, então você atura Você trouxe a faixa de gaza, minha faixa eu trouxe na cintura Você tá entendendo o que eu tô explicando Agora cê não se esqueça Acha que é plantas ou grips A faixa que você tem só parando na sua cabeça Mas cê tem que entender que eu sou rude Por isso minha mãe fala que eu sou rústico Só que cê trouxe a faixa na briga de rua Não consta o que aprende no estúdio Cê entendeu? Essa aqui é a fita Por isso que agora o verso é agressivo Eu sou tacante decisivo, mano Instintivo Só que eu tenho medo de colar estúdio Eu explico o porquê E você vai ver que é tudo uma questão de ego E isso cê vai entender Sabe porquê? Agora vai se fuder Que o freestyle é louco Tenho medo de tentar aprender E o outro querer ser bem melhor que o outro Eu tenho medo de várias fitas Por isso eu vou até o fim Eu tinha medo de colar em batalha Comecei a colar Eles têm medo de mim É a fita Sabe como é que funciona? Por isso que eu tô tranquilão Do cara que já foi amassado Eu já virei a assombração Então eu entendi Você é assombração Agora eu vou te explicar Só que eles têm medo Elas não têm medo Garanto que hoje eu vim te provar Mas tá tudo bem Pra você ver Agora vai se fuder Porque eu vim pra provar Que eu faço rima Não que eu sou melhor que você Não, não, não Você tem que entender Que agora por isso eu me empenho Não vim pra provar Tô aqui só pra fazer O meu pra minha mãe Que eu mostro o desempenho Essa aqui é a fita Sabe como é que funciona? Por isso eu falo aqui em brasa Eu tô no brasa Assombração E eu nem cobro pra assombrar tua casa Você tá em brasa Sabe freestyle quem é louco Seu refé chama Que vende em supermercado E na batalha Quando eu chego Eu pego fogo Taco fogo Pra você ver Você não se esqueça Eu falei Pega fogo Mas eu taco fogo E você aqui É a mula sem cabeça E aí família Por ordem de rima Primeiro round Certo? Muito barulho Pra quem gostou Das irmãs do Magno Diferentemente Muito barulho Pra quem gostou Das irmãs da Jualtão Vamos confirmar Certo? Barulho com vontade Muito barulho Pra quem gostou Das irmãs do Magno Diferentemente Muito barulho Do que gostou Das irmãs da Jualtão Magno a zero Certo? Nitidamente Na segunda vez Tudo que vai Aê família De verdade Vamos daquela Vai pros MC mesmo Que até agora Só foi pesadelo Pancada Levada Chaborosa A parceira Vai puxar A Sofia Brava Assim, 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 assim Mas se ele ganha ou atacando Você também pode ganhar Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você manda um ataque que ele não vai retrucar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? POUUU POUUUUUU POUUUU POUUUUUU POUUU Vamos assim POUUUU Vamos assim E mais em três Você não entendeu, se fudeu e eu provo que eu não me limito Confundindo sua mente igual ela puxando o grito Mas eu te explico, cê vai ver Que às vezes o cansaço me atrapalha Mas eu não vou me perder Eu posso perder e me achar, por isso que eu passo sufoco Sou humano lá do fundo do poço E hoje teu grito vai ser de socorro Então cê corre, por isso mesmo aqui cê sabe que eu vou falar No primeiro verso nós tá rodando a mata em vela No segundo eu vim pra imigodar Só que eu sei que você não é daqui Sabe que aqui eu já vou te explicar Porque você falou que cê passa sufoco Fistali é louco e eu vim pra te mostrar Olha pra você ver que eu rimo aqui E deixo o legado, cê morre afogado Você não passa sufoco em São Paulo, mas aqui morre sufocado Mas eu falei isso no primeiro round Eu sou lá do interior, geral sabe E eu tô rimando aqui, não tenho flow, não mando caô Mas assim que funciona memo Por isso que eu provo que cê é misso e comum Eu não sou daqui, mas eu bati em tanto guarulense Que eu passei a missa em tiú O que é meu coração, cê vai ter que ver que a gente é dianteira Tô fazendo uma fruta aqui, eu provo que agora é verdadeira Olha só como engraçado, pra você ver Provo que eu sou verdadeiro Se bate em guarulenses é comum em guarulho Cê vai ter que ir para tentar que era primeiro É assim que funciona, cê sabe, eu não me importo Por isso mesmo que eu entro na tua mente Eu tô a pena, mesmo assim eu piloto Sabe por que eu não me importo com localidade Que eu tenho disciplina MC que se garante com CEP Eu vim em Guarulhos e só mostro minhas rimas Então tá bom, mas você tava falando Minha rima revigora Você falou que cê é do interior, do interior Mando rima da boca pra fora Cê tá entendendo, tô te explicando Essa que é minha parada, essa rima não é do interior Não vem de dentro, garanto, não vale de nada Mas a boca tem duplo sentido Por isso mesmo que eu te passo o rodo Não é boca de fumo a boca Que eu uso pra rimar e te deixo na boca de um lobo Só que cê vai ser mastigada nessa ideia Por isso mesmo cê desencana Eu que sou lobo e não é o leão que manda na savana Aê família, segundo round certo Representou, representou, vocês são fodas Aê, prole de rima Muito barulho pra quem gostou das irmãs da Ju Altão Diferentemente do aldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das irmãs do Magno E aê, barulho pra Ju aí, parça As minas nascidas Obrigado por assistir 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 Obrigado.